Então, vamos conhecer um pouco de Santa Maria e ver por onde a chama olímpica vai passar na cidade. Ela está no centro do estado, no coração do Rio Grande do Sul, como se diz por aqui. A cidade de Santa Maria foi pioneira na história ferroviária do país e do Rio Grande do Sul. Nos anos 1880, já comandava o tráfego de trens que cortavam o estado. No Largo da Locomotiva Teotônio Vilela, aqui onde eu estou, está uma das máquinas mais antigas da cidade, que trabalhou no auge do período das ferrovias. A Praça da Locomotiva está no roteiro da Tocha Olímpica, na cidade gaúcha. Outros locais históricos de Santa Maria também fazem parte do trajeto do símbolo olímpico. O tradicional monumento ao gaúcho, a Vila Belga, projetada no início dos anos 1900 para abrigar os funcionários da companhia belga que construiu as ferrovias da região. E queremos aproveitar a passagem da tocha aqui para mostrar Santa Maria também como um destino turístico relevante para o Brasil. A tocha olímpica também vai passar pela Universidade Federal de Santa Maria e é lá que está um dos laboratórios mais avançados do país para simulação esportiva. Ele foi construído com recursos do Ministério do Esporte e serve para testar a resposta corporal dos atletas em situações com variação de temperatura e oxigênio, por exemplo. É possível, por exemplo, simular um ambiente de temperatura da Antártica, porque o laboratório possibilita baixar a temperatura até menos 40 graus. É possível aumentar a temperatura até mais 50. Os aparelhos registram a resposta do corpo durante a simulação e com os resultados os atletas podem aprimorar os treinamentos. Eu posso ver se realmente o treinamento físico que está sendo aplicado em mim, para a minha categoria, está sendo eficaz. O percurso da tocha olímpica em Santa Maria tem mais ou menos 12 quilômetros. 59 condutores vão carregar o fogo olímpico pelo circuito que termina aqui na estação ferroviária. E no local, símbolo da cidade, vai acontecer a festa para celebrar a tocha. Os atletas da cidade já se preparam para participar da programação. Givago Ribeiro vai ver o irmão Gilvan conduzir a tocha. A dupla da canoagem é campeã internacional e, graças ao bom desempenho, é beneficiária do Bolsa Atleta, um programa do Ministério do Esporte em que os esportistas recebem um auxílio financeiro para que possam se dedicar aos treinamentos. Nós começamos a fazer parte do programa em 2007, logo após a participação nos Jogos Pan-Americanos. Foi, sem dúvida, uma das coisas que mais nos auxiliou a continuar no esporte. Passamos por diversos momentos dentro da seleção brasileira, por dificuldades financeiras. E o Bolsa Atleta foi o que nos manteve no esporte. Legenda Adriana Zanotto